Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem, como sempre. E que história é essa de que foram mexer com o Barsi e acabaram levando uma aula de Bolsa de Valores? Eu vou contar isso daqui pra vocês. Eu li o livro Autobiografia do Barsi e é cheio de história legal. E a gente aprende muita coisa. Qualquer um ali pode se identificar. Você acaba nem percebendo que você tá lendo uma autobiografia de um cara que é bilionário. Qualquer um se identifica ali com a história de vida. Você aprende lições pra vida como um todo. E nos investimentos também, que é o que eu procuro trazer aqui pra vocês. Por isso, quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo, porque você tem que pensar como investidor. Esse negócio aí de que investimento é coisa pra rico, Bolsa de Valores... Isso é história pra boi dormir, meu querido. Você tem que ser um rico a mais no mundo. Então, se você vai ser um rico a mais no mundo, comenta aqui embaixo, hashtag um rico a mais no mundo. E não é só rico financeiramente, não. Só de você passar a tomar melhores decisões financeiras, decisões mais eficientes, aprender a lidar melhor com o seu dinheiro, parar de ser um trouxão a mais no mundo e ser um rico a mais no mundo, inclusive na sua mente. Então, vamos lá. Já deixou o like aí, né? O Bárcio começou a estudar as empresas pra montar o que ele chama hoje da carteira de ações previdenciárias há muito tempo atrás. E aí, quando ele tava começando a estudar, ele gostou muito da Klabin. E é uma empresa que hoje todo mundo conhece. E aí, ele começou a comprar ações da empresa por 14 centavos, segundo ele mesmo diz. E eu acredito que isso seja reajustando pra moeda da época. Klabin, que em 1924, não sei se você sabe, se chamava CFP, Companhia Fabricante de Papéis, e já estava entre as três maiores do setor. Logo depois, ali mais pra frente, quando o governo começou a incentivar mais o desenvolvimento dessa área, a empresa teve um grande boom. Tem vídeo completo da Klabin aqui no canal, se você quiser assistir, vou deixar o link aqui. E o que é que o Bárcio pensou quando ele tava analisando pra incluir a Klabin na carteira de ações previdenciárias dele? Ele pensou o seguinte, a empresa é bacana, gostou dos números, gostou dos fundamentos. E ele falou, se a maioria dos acionistas ali, grande parte dos acionistas, são familiares, são da família dos controladores e dependem dos dividendos pra viver, os minoritários, os acionistas, eles também vão ter preferência nos dividendos. A empresa vai ter os dividendos, o pagamento de dividendos como prioridade. Ele também é sócio da Suzano, só que eu acho que ele tem ações em menor número, um patrimônio investido na Suzano menor do que na Klabin, não sei se hoje, até hoje ele ainda possui ações da Suzano, mas ele já teve, e ele tava num Suzano Day um dia, e o CEO da Suzano perguntou pra ele por que ele preferia a Klabin à Suzano, e ele foi bem direto, como é até hoje o Bárcio, e falou, olha, eu prefiro a Klabin porque paga mais dividendos, por conta dos dividendos. E aí ele começou a investir na Klabin na década de 1970, e a história é muito curiosa aqui. Ele operava pela corretora Magliano, de forma independente, e o diretor da corretora chegou pra ele e falou, e pediu pra ele cuidar dos investimentos ali, dos negócios da Klabin. E aí ele passou a comprar ações pra Klabin também, pra própria empresa, pros donos da empresa. O Bárcio fazia isso. O Bárcio trabalhou muito no mercado de capitais, e ficou rico, muito por conta disso também eu falei no primeiro vídeo que eu fiz sobre a história dele aqui. E o fato curioso que eu queria contar hoje aqui, que envolve o Bárcio e a Klabin, de certa forma, é que naquela época, o principal executivo da Klabin se chamava Horácio Cherkasky. Guarde esse nome aí, papai, que você vai dar muita risada aqui junto comigo. A empresa, ela nem sempre seguia as normas, as regras do mercado. Nem a Klabin e várias outras empresas. O Bárcio começou a investir, como a Bolsa de Valores era tudo mato, como a gente fala, né? Então, nem todas as empresas seguiam a risca, as regras. Então, várias vezes, o que que acontecia? Pra anunciar que ia pagar dividendos, a Klabin, ela soltava uma nota no mercado que sempre começava escrito dessa forma. Desde ontem, lalalalala. Ou seja, isso aqui significava que a empresa tinha pagado os dividendos pra família, e só então os papéis ficavam ex-dividendos. Ex-dividendos, até hoje é dessa forma, é uma conta muito simples. Se você compra uma ação por R$10, você tem uma ação que custa R$10, o preço dela é R$10, e ela paga R$1 de dividendos, anuncia que vai distribuir R$1 de dividendos. No dia que ela fica ex-dividendos, ou seja, a pessoa que vai comprar no dia seguinte não vai ter direito a receber, esse preço é ajustado, ou seja, ela passa ali a custar apenas R$9 na abertura de mercado. Isso acontece pra proteger o mercado, pra torná-lo cada vez mais eficiente. Mas qual que é a pegadinha aqui? A Klabin, ela tinha ações nominativas e ações ao portador. Qual que é a diferença? As ações nominativas, elas ficavam ex-na data de assembleia ou da divulgação dos resultados, e isso acontecia pra dar mais agilidade no pagamento dos dividendos. E as ações ao portador, elas aguardavam a determinação de quanto que elas iam ficar ex-dividendos. O Barsi, ele tinha as ações nominativas. As ações que ele possuía eram as nominativas. Então, no verso ali, ele tinha os campos pra preencher com as informações, quando o acionista recebesse os dividendos e tal, as cautelas, se eu não me engano. E as ações ao portador, elas vinham com os cupons pra destacar. A Klabin, ela tinha anunciado uma bonificação de 200% mais os dividendos que ela ia pagar também. Bonificação, acontece até hoje também, mais dividendos. Só bonificação, 200%. Então, era muita coisa, era uma bolada mesmo. E aí, o Barsi, ele foi à sede da empresa pra dar entrada, pra receber a bolada dele, os proventos que ele tinha direito, porque ele era dono das ações. Ele podia fazer isso porque as ações dele eram nominativas e já estavam ex-dividendos. E o Barsi, ele tava conversando com o gerente, que tava carimbando as cautelas, quando chegou esse executivo top das galáxias da Klabin, meio que mal educado ali, meio que desumilde, né? E o gerente chamou ele e falou, senhor Cheskowski, esse daqui é o Barsi. É ele quem compra as ações pra nós e ele também tem ações da nossa empresa, ele também investe nas ações da Klabin. O executivo, ele olhou torto pro Barsi, daquele jeitão ali de executivo caricato, desses que a gente vê em filme e tal, todo mal-humoradão. Ele olhou pro Barsi e disse, com todas as letras em alto e bom tom, na bolsa só tem ladrão. E o Barsi, ele meio que se sentiu ofendido, é claro, ficou meio que bravo, deve ter engolido seco, eu não sei exatamente qual deve ter sido a reação dele, mas ele fala que se sentiu ofendido, não só ele, como os seus colegas de profissão. E aí ele teve uma ideia naquele momento, ele teve uma ideia pra provar que o executivo tava errado e aí ele falou pro cara, doutor Scherzkowski, é difícil ficar falando esse nome toda hora aqui, né? Mas ele falou, o senhor está enganado. Na bolsa, o que tem mais é otário. O que tem mais na bolsa de valores é otário. E aí o cara foi embora, não pediu desculpa, não falou nada, nem respondeu, simplesmente deu as costas e no dia seguinte, o Barsi falou o quê? Mãos à obra, né? E essas ações do Barsi, que ele tinha descontado ali o valor dos dividendos e da bonificação, que ele já havia recebido, valeriam uns R$90,00, que ele já havia, pelo menos ali, dado a entrada pra receber uns 10 dias depois. Elas valiam uns R$90,00, porque eles estavam ex-dividendos. O valor cheio em negociação era de R$290,00. E o que ele fez, né? Ele colocou na tabuleta que estava vendendo as ações por R$290,00. Como seria o esperado se se tratasse de ações da Klabin que ainda não estavam ex-dividendos? Naquela época, isso daqui era possível. Hoje em dia, não é possível mais fazer esse tipo de coisa. O mercado dele é muito mais eficiente. Mas naquela época, isso daqui era possível. Vou explicar por quê, o que aconteceu. Ele colocou o preço e vendeu. Houve comprador. Se ia ter comprador ou não, se alguém ia comprar uma ação ex-dividendos pelo preço cheio, isso aí são outros R$500,00. Mas a questão é que houve. E aí o assessor de um dos diretores da Bolsa de Valores chamou a atenção do Barsi e falou pra ele que ele estava enganado, que ele havia cometido um equívoco, como fala o poeta. E ele disse que não estava errado. Muito tranquilamente, muito calmo, ele disse que não estava errado. Mas o assessor falou, olha, mas você vendeu. Ele falou, eu não vendi. Foi o outro que comprou. E aí eu fico imaginando hoje em dia o Barsi falando isso, aquele jeitão dele. Eu não vendi. Foi o cara que comprou. Eu só deixei na tabuleta. Nem apregoei, nem nada. Quem se interessou por comprar foi o outro. Há otários na Bolsa de Valores. No dia seguinte, ele fez a mesma coisa. Ele vendeu as ações da Klabin por um preço um pouco menor, mas também muito acima do valor que deveria ser o valor correto. Em três dias, ele vendeu tudo e com o dinheiro comprou papéis cheios ao portador. Ou seja, ele deu uma lição e ele realmente provou que existia otário na Bolsa de Valores. E existe até hoje. Tem muita gente aí que faz besteira, né? Mas teve até dono de corretora que ficou muito puto com essa malandragem aqui do Barsi. Teve gente que entrou com representação na Bolsa de Valores contra ele e ele acabou ganhando porque, de fato, ele conseguiu provar que ele não havia feito nada de errado. mas, como existia essa possibilidade, as regras até mudaram um pouquinho pra frente e depois dos dez dias ele voltou pra receber o cheque lá na Klabin dos dividendos e aí ele se deparou com o gerente tentando acalmar o executivo que tava puto da vida com as negociações, quando ele ficou sabendo das negociações. E aí o Barsi falou pra ele não falei, doutor, na Bolsa não tem ladrão, só otário. O que tinha acontecido? O Barsi triplicou a quantidade de ações da Klabin que ele tinha graças à incompetência de muitos operadores do mercado de capitais, de muitos investidores naquela época. São histórias muito legais pra gente ver como é que era o ambiente de negociação da Bolsa de Valores naquele tempo, ver como que o Barsi conseguiu começar os seus investimentos ali e, inclusive, ele levou o troco, como ele próprio fala, com relação a esse episódio aqui mais pra frente, a Klabin que deu o troco nele. Mas eu não sei se vocês estão gostando desse tipo de vídeo aqui, se vocês estiverem gostando, eu posso até trazer no próximo vídeo a história do troco que o Barsi levou. Por hoje, o vídeo é esse. Quem gostou, deixa o like, se inscreve, a gente se vê no próximo. Tamo junto. Valeu! Bye! Bye!